Eu vou falar agora com a chefe do cartório eleitoral de Piuí, Nélia Mota. Nélia, nos fale sobre os prazos para regularização do título de eleitor. O TRE tem incentivado os eleitores a fazerem seus títulos eleitorais pelo título NET. O que é isso? É o título feito de forma online. No dia 4 de maio é o último dia do prazo para qualquer pessoa que queira regularizar seu título procurar ou o cartório eleitoral, caso queira fazer presencialmente, ou ele vai no site do Tribunal Regional Eleitoral e solicita ali o seu título de eleitor, Roseli. Lembrando, 4 de maio é o último dia para quem quer se alistar, transferir ou regularizar qualquer situação que esteja irregular no seu título eleitoral. Certo. E a pessoa que não regularizar o título, Nélia, o que pode acontecer com ela? Acontecem várias formas de cancelamento. A gente sabe que tem eleitores que estão irregulares em razão dos títulos eleitorais estarem cancelados pela justiça eleitoral. E nós temos em todo o Brasil mais de 450 mil títulos eleitorais por conta de falta às eleições em três pleitos consecutivos. Essas pessoas que não regularizaram sua situação, elas não poderão votar nas eleições de 2022. Quando a gente trata de revisão biométrica, é outra situação e não há previsão de revisão biométrica aqui na nossa zona eleitoral. No município de Pinhuí, zona 220, nós não tivemos a revisão biométrica obrigatória. Portanto, os eleitores de nossa zona eleitoral, seja de Capitólio, Doresópolis, Pinhuí, São Roque de Minas ou Vargem Bonita, não tem nenhum tipo de problema com cancelamento de título relativo à revisão eleitoral biométrica. Certo. Nélia, surgiram muitas fake news, inclusive essa da biometria é uma, e eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre essas fake news que saíram aí nas redes sociais. Bom, nós temos tido vários problemas com relação a essas notícias falsas que são lançadas ao povo, levando, neste caso, a desinformação. Quando falamos de notícia falsa na justiça eleitoral, nós vimos uma que disse que os eleitores que tivessem mais de 70 anos, se não comparecessem ao cartório, teriam seus títulos eleitorais cancelados. Essa notícia é falsa, é mentira. O que acontece? O eleitor, a partir dos 70 anos, ele não é obrigado a votar. O seu voto é facultativo. Então, em qualquer hipótese, ele queira comparecer ou ele não queira comparecer para votar, mesmo que ele fique sem votar durante três eleições, o título dele não é cancelado. Então, a notícia de que quem tem mais de 70 anos tem que procurar o cartório eleitoral para regularizar a situação é falsa. A não ser, é claro, que nós tenhamos outro tipo de cancelamento, que não é comum também ocorrer. Nós também estamos lidando com outra notícia falsa que tem rodado nas redes sociais, dizendo sobre a obrigatoriedade de que o eleitor procure o cartório eleitoral para fazer a sua biometria. Caso contrário, ele estará impedido de votar nas eleições de 2022. Essa notícia também é mentira. A revisão biométrica, a coleta de dados biométricos, assinatura, digitais e fotografia, ela está suspensa em todo o Brasil. Isso tudo decorrido da pandemia da Covid-19, que ainda permanecem os cuidados para que a gente não tenhamos nenhum foco nem em disseminação da doença. Ok, Nélia. A gente viu a notícia, demos também essa notícia, que no Brasil o cadastramento eleitoral aumentou, principalmente de jovens. Eu gostaria de saber de vocês se aqui na zona de Piuí, nossa região, também teve esse aumento. Sim, a procura de jovens para fazer a sua primeira inscrição eleitoral, ela aumentou sim. Temos visto a procura grande no cartório eleitoral e a grande maioria desses jovens estão utilizando o autoatendimento, que é feito através do site. Lembrando que aquele que completar 16 anos até a data das eleições, ele já pode requerer seu título eleitoral no sistema. E quais os documentos que é preciso apresentar? Nós vamos mostrar para vocês a simulação aqui da confecção de um título. Eu preciso de um documento oficial de identidade, porque os dados, mesmo que sejam enviados pelo sistema, eles são minuciosamente conferidos pelos servidores aqui do cartório eleitoral. Então, eu preciso de um documento oficial de identificação, um documento que esteja legível. Eu preciso de um comprovante de residência que tenha, no máximo, três meses de prazo, né? Que, por exemplo, nós estamos em abril, que ele seja no máximo até o mês de janeiro. E também é preciso que o eleitor tire uma selfie com este documento, né? Que tudo esteja em trajes adequados e uma foto boa para que a gente possa conferir no sistema e deferir, né? O juiz eleitoral, o alistamento deste eleitor ou aquele que quiser transferir o seu título. Agora, a pessoa que quiser vir até aqui no cartório eleitoral, eu gostaria que você nos passasse o endereço. O cartório eleitoral já não funciona mais no prédio, antigo prédio do fórum. Lá agora é o centro administrativo e também não estamos no novo fórum. O endereço do cartório eleitoral é Rua Ramiro Júlio Ferreira, número 237. Na Ramiro Júlio, entre as igrejas Matriz e a Presbiteriana. Estamos aqui no horário das 12 às 18, de segunda a sexta, aguardando aqueles que tenham alguma dificuldade para poder manipular a tecnologia que nós temos hoje através do computador ou aquele que tenha qualquer outra dúvida que precise ser esclarecido aqui por nós.